Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Fubrocas e o Rico hoje não está cá, mas vai estar. Olá, meus amigos. Alô. Estás bom, Kiko? Alô, alô. Alô, alô. Está tudo bem com vocês? Bom dia. Essa semaninha. Está-se bem, meu amigo. Está a andar bem, andar para a frente, muito trabalhinho. E a tua? Também, também. Já venderam os Bitcoins todos? Já despechei tudo, porque aqui dá para baixo. Não, ainda não chegámos ao time, mas estamos quase. É só quando chegarmos. Mas por normal tens que vender um bocadinho antes, está toda a gente à espera de um mesmo. Ou logo a seguir é igual, fica apanhas a uma bola. Sim, exato. Exato, mas a gente chega. No próximo episódio já chegámos lá. Pode ser que sim, pode ser que íamos short. Eu acho que vamos chegar neste episódio, o episódio do ouro. Amanhã, quando os Jovemintos estiverem a ouvir, já passou os 20 mil valores. É verdade. E eles não estão a perceber nada que nós estamos aqui a dizer. Ora, temos connosco o António Bilaça Peixeco, que escreveu o livro do Bitcoin. Olá, António. Olá, tudo bem? Obrigado por estarmos aqui conosco. Não, eu é que agradeço. Obrigado pelo convite. Já que estamos à distância, é uma forma de voltarmos a estar juntos. Exatamente. E agradeço isso. Obrigado. Passar aqui um Maurito a falar um bocadinho de moedas e Bitcoins. Sim, mas antes, mais nada, tens que ir ao que interessa. Tu achas qual é o preço do Bitcoin e ainda vai subir a outros? Exato. É o que interessa. Só trouxemos cá para isso. Para isso. Pode ser, Jander. Ah, isso é para mim. Eu vim cá para ser o oráculo, é isso? Exatamente. A gente vai confiar na tua opinião. É, pá, então eu vou me meter em silêncio, pá. Eu não posso ter esse tipo de opiniões. O que é que vai acontecer, não é? Seta para cima ou seta para baixo? Exato. Ah, eu ponho que setinha para cima? É assim, eu vou ser, se calhar, vou simplificar a coisa, não é? Em determinado prazo, a setinha vai sempre ser para cima. Agora, quando, é que a gente não sabe. Eu não acho que este seja o valor da Bitcoin. Eu acho que a Bitcoin vale mais do que isto. Agora, se me perguntas se é amanhã que vai cair, eu tenho a certeza que vai haver um ajuste. Não sei quando é que é. Não sabemos, não é? Por isso é que estamos aqui a brincar com vamos vender, não vamos vender. A gente não sabe quando é que é o ajuste, mas obviamente, provavelmente vai haver um ajuste, como tem havido. Mas não acho que este seja o valor máximo que a Bitcoin vai atingir nos próximos cinco, sete anos. Não acho que seja. E tu diz uma coisa. Desculpa lá, entro com o Pedro. Por acaso, fiquei curioso. Agora, com uma coisa que disseste. Tu és daquelas pessoas que vende com impacto. Existe um preço que vendia toda a Bitcoin que tem, ou tipo, por qualquer preço que a Bitcoin tem em fiat, em dólares, em euros. Tu nunca vais vender tudo o que tens. Por acaso, estou curioso. Eu acho que, claramente, deve ser a segunda escolha. Eu acho que eu nunca vou vender toda a Bitcoin que tenho. Eu também acho que sim. Nós não somos como o Malman, que vende logo mal o preço que está quase ao peso de alta. Vende tudo. Mas eu não vendi tudo. Vende tudo, infelizmente. Simplesmente tenho uma estratégia. O Malman já andei aqui há tempo, sendo para saber como aquelas coisas são. Claro. Eu não gasto o meu tempo a fazer trading. Gasto-me em outras coisas. Se calhar gastaria em trading se não fizesse outras coisas. Mas eu não gasto muito tempo em trading. Portanto, eu nem faço trading. Eu não considero que faça trading. Eu acho que... Eu considero isto como um investimento, como há outros. Como podes comprar uma casa para alugar. Como podes comprar um baio colecionável. Como podes comprar uma obra de arte porque achas que vai valorizar. Como podes comprar ações A, B, C. Eu não sou uma pessoa que viva a fazer trading ou day trading ou quer que seja de forma intensiva. Portanto, eu gosto de fazer as minhas escolhas. Gosto de pensá-las bem. Gosto de escolher aquilo que eu acredito que vai ter valor. E depois gosto de ficar quieto e fazer outra coisa. Fazes investimento a médio e longo prazo. Sim, eu gosto de pensar no longo prazo. Sim. Por acaso, é uma coisa que eu desgosto um pouco. Que a maior parte das pessoas que entra para o mercado, o que tentam fazer é a day trading. E a maior parte das vezes acabam por perder mais do que ganham. Porque parece fácil, mas não é. Sim. E repara que nós estamos a dizer vender, mas a ideia é para depois recomprar ainda mais. Exatamente. O fiat é só... Sim, sim. E o que... É outra coisa qualquer. E o que costuma acontecer depois é o FOMO. Que é... Vendes agora. Imagina, vendes agora nos 20 mil dólares. De repente está nos 30 mil e tu... Epá, isto se ganha agora aos 100 mil. Bala mais que comprar já. Pois. Porque elas porão... Comprar já a altura errada. Pois. Pois, meu. Day trading é preciso de uma ótima gestão de portfólio. É de saber... Pá, de saber... Gestão de risco. Exato. Se tens gestão de risco e gestão de portfólio, nunca podes alocar muito. Se, pá, tens de saber... Tens de saber, tipo, ter só plus. Epá, etc. Tens de saber trabalhar com um conjunto de ferramentas que... Epá, que permitem não perder tudo mesmo corra muito mal, basicamente. Exatamente. Mas pronto. Mas é uma ótima ferramenta. Tipo, imagina quem sabe quem é bom day trader. Quem faz... Quem sabe usar bem leverage. Epá, tem uma vida também bem tranquila, não é? Eu acho que não, pá. Eu acho que qualquer day trader não tem uma vida tranquila. Epá, sabes, depende deste time de frame. Mas eu acho que... Porque o meu parte dos bons day traders que eu conheço, eles fazem entradas e saídas com o espaço de algumas semanas. Não é uma coisa do tipo de horas, estás a ver? Ou seja... Por isso é que eu digo a time frame importa muito. Se for uma coisa de horas, eu concordo. 100% contigo. É muito mais exaustente. É uma gestão de risco. Acho que vai tudo à volta do risco. Tens que calcular muito bem o risco e fazer uma aposta que te dê mais de 50% de hipótese de ganhar. E caso estejas a perder. Ter uma estratégia de saída. Sim, claro. Exatamente. E não colocares uma porcentagem muito grande do teu portfólio. Basicamente é isso. Só que nós nunca fazemos. Se vocês me permitirem. Se calhar eu trazia aqui uma coisa um bocadinho diferente relativamente ao que estavam... Eu não sei se percebi bem, se percebi mal o que estavam a falar sobre o day trading. O day trading, a partir... O day trading não vem das cripto, vem das ações, não é? O day trading pressupõe uma entrada e saída dentro do próprio dia total. Ou seja, ninguém passa para o dia seguinte com nenhum ativo. Portanto, a pessoa teria que, em criptomoedas, sair totalmente para fiat todos os dias. No final do dia. Sim, sim, sim. Mas eles também fazem isso porque o mercado fecha, não é? Neste caso... A questão é que tu não podes ter posições abertas, não é? Porque se tens posições abertas não é day trading. É um trading permanente. Sim, faz sentido. Portanto, tu tens que o fazer sempre que entras e saes do mercado. Aqui o que provavelmente figurava no day trading em criptos seria enquanto estás ativo no mercado. Quando desligas e vais dormir, não é? Acabou o teu dia de trabalho. Tens de sair em dinheiro. E não podes permanecer com ativos enquanto vais para a cama dormir. Ainda menos nas criptos, não é? Porque elas continuam a evoluir valor e tu estás zero ativo no mercado, não é? E portanto, estás a sofrer consequências sobre coisas que não estás a controlar. E portanto, é totalmente impossível tu teres day trading passado um dia para o outro. Então, ainda seria pior. Mas podes falar então em trading a extremamente curto prazo? Prazo muito curto. Sim. Estar a pensar em abrir uma posição para fechar no final da semana, uma coisa do género. Sim. Fala-se agora, fala-se um bocado agora do swing trading e noções que se calhar há 20 anos não existiam. Tenho a ideia que o swing trading é uma coisa mais recente do que o day trading. E acho que figura mais nesse lado, que é que tu navegas ondas maiores, não é? Não estás naquela intensividade de trocar e ter balizas muito curtas de valor que te obriga... Por acaso, é engraçado, nós publicámos agora um livro precisamente como viver do day trading, de um dos investidores mais bem conceituados em termos de literatura nos Estados Unidos, que é o Andrew Aziz. E eu giro ali e eu acho que esta é a grande questão sobre o trading. É a parte psicológica. Porque tem muito mais a ver com emoções do que propriamente com talento ou feeling ou informação. Porque uma emoção errada destrói totalmente tudo o que tu possas estar a fazer que seja extremamente informado e inteligente e o que quer que seja. Se tu tens uma emoção e há bocado brincaram aqui, já não me lembro quem foi, brincaram com... É pá, vou sair aos 20 porque estavam... Mas depois vês aquilo aos 30 e pensas, se calhar vou entrar outra vez. E este tipo de emoção é exatamente o que estraga a disciplina de um trader. E é isso que faz com que tu raramente... A maioria das pessoas que entra para ações ou para day trading ou para criptos ou o que seja, e que vai com muita vontade de faturar e de crescer valor rápido, tem sempre esta dificuldade da emoção, não é? A emoção é que se mete à frente e queres ganhar rápido e queres ganhar em todas. E eu acho que o mais importante nestas coisas é saber perder e é saber sair. E saber tomar uma decisão e depois continuar a ser fiel à decisão inicial, percebes? E não ser uma coisa que tu navegas conforme o que está a acontecer, mas sim ser, tu tens um plano e obedeces ao teu plano. Exato. Isto é que faz com que tu te defendas e tenhas estes instrumentos. Acho que foi o Pedro que estava aqui a falar de tu criares minimização de danos, não é? Exato. De exigens e balizas. E tu tens de ter estas coisas e tens de ser... Eu acho que tens de ser muito fiel e muito duro em termos de disciplina. Muito técnico e não pensar no dinheiro como dinheiro, não é? Exato. Pensar quase dinheiro como lixo, estou a tratar disto para conseguir mais, mas não estou a pensar no valor dele. Pelo menos na altura em que eu tentei fazer day trading, que acabou por não correr muito bem, mas das vezes que correu bem era assim que eu tratava o que estava a traidar. Não ter emoção com aquilo. Sim. Sim, é um bocado de tentar desligar-te um pouco do que estás a ganhar ou perder, no fundo. Que é difícil, não é? Que é aquela gestão emocional que o André estava a falar, que acaba por ser. Eu acho que esses ensinamentos se aplicam não só ao day trading, nem ao swing trading, mas qualquer tipo de investimento que é informação, ou seja, o risco é a simmetria de informação, não é? Por isso, quanto mais informado tu tiveres sobre o mercado em que estás à partida, menos emocional tu vais ser, não é? Porque tens muita informação, então não é uma notícia que tu vai fazer vender o teu portfolio, basicamente. Mas eu acho que isso é o que falta sempre a qualquer tipo de trader, que seja day trader ou não. é essa gestão emocional, porque mesmo muitas pessoas que eu conheço que têm cripto já há muito tempo, mesmo essas pessoas muitas vezes vendem na altura errada. Eu também já vendi muitas vezes na altura errada, ou seja, mesmo que tu sejas um long-term holder, se não tens essa gestão emocional, essa capacidade de estar informado uma grande parte do tempo, é bem, é muito fácil a tu também meteres o pé na argola, basicamente. Claro que sim. Tem tudo a ver com isso, porque, repara, o que tu estás a falar sobre ter a informação certa, tu estás a fazer trading e se isso para ti representa uma parte grande do teu rendimento, provavelmente passas também umas longas horas a informar-te sobre o que é que faz sentido, não é? Perceber notícias, perceber coisas, o que é que tem valor, o que é que não tem valor. E normalmente, quando tu estudas e estás não emocional, tu sabes o que é que é importante e tu sabes qual é que deve ser o teu comportamento. E a dificuldade, muitas vezes, no trader, e a nós próprios, na nossa vida, é normal, não é? O ser humano tem esta dificuldade. No momento em que acontece uma certa coisa, a tua tendência é para ir reagir à coisa e não àquilo que tu sabes que é, e não àquilo que tu sabes que estudaste, e não àquilo que tu sabes que está certo. Percebes? E então tu vais reagir por impulso e, normalmente, é a emoção que vai falar mais alto do que aquilo que tu sabes que está certo. E daí a necessidade de tu teres um plano. Fazer trading é fundamental que tu tenhas um plano, porque se tu estás ao sabor da tua emoção, a tua capacidade de errar, este caso de capacidade é quase inverso, não é? Não quer dizer capacidade, quer dizer a tua propensão para errar, é muito maior do que se tu tiveres a obedecer a princípios que tu estabeleceste previamente, quando não estavas emocional, quando aquilo não tinha acontecido, não é? Então, por exemplo, se pensarmos no valor de hoje de Bitcoin, se alguém aqui diz, pá, se isto alguma vez for a 19 mil, eu vendo tudo, provavelmente essa pessoa deveria hoje chegar e vender mesmo tudo, porque nós temos perfis diferentes, não é? E se para essa pessoa o importante era, nesse dia, estar a ter esse comportamento, provavelmente deve respeitar essa decisão, esse plano anterior. Mas muita vez o que acontece é o contrário. Chegas aos 19 mil, é pá, isto falta-se mais um bocadinho e se calhar arrebento. Lá está. E acabas por aí. Entras na emoção, que é, ui, isto agora está nos 19, isto vai às 40. Mas aos 6, aos 6, tu nunca estavas à espera, isto para chegar aos 40 é preciso muito. Portanto, eu vendo aos 19. Então, há este balanço entre quem é que tu és exatamente, não é? Quem é que tu queres ser? Queres ser o fulano que aos 6 sabe que vende aos 20? Ou queres ser o fulano que aos 6 vendia aos 20, mas quando chega aos 20 já só vende aos 40? E então, eu acho que tem muito a ver com isto, como é que lidas com as tuas emoções? E, porque depois quando quer ir para os 6, também não queres ser aquele que disse, eu bem sabia que devia ter vendido aos 20. Pois, mas, volta, como estavas a dizer, depois da pergunta do Fubrocas, como estavas a dizer, nesta área também existem muitas pessoas que dizem que simplesmente não vende, independentemente do preço que esteja. Existe muita criação. Isso tem a ver com o perfil também, não é? Eu respondi mais ou menos assim, eu não digo que não vende nada, mas posso dizer que não vendi nada. Mas, e esse plano é pré-avio também, não é? Ou seja, eu se calhar falo por mim. Sim, também é a tal ideia que falaste ao início de que um dia ele não vai descer e vai continuar sempre a sua vida. Sim, mas imagina que o Bitcoin para as semanas chega aos 100 mil. Tu sabes que muito possivelmente vais ter uma correção e és capaz de apostar se calhar um texto do seu portfólio, como consegues voltar a comprar mais barato. Sim, mas se acreditares no longo prazo, sabes que se não vendes nem compras e só esperares... Exato, temos dado, não é? Exato, exato. Ou seja, a ideia é mesmo usá-la para compras, por exemplo, ou whatever que seja, mas aí o ponto que eu acho... Não, 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 eu digo se odelares o Bitcoin, no fundo... Sim, mas queres gastá-lo, eventualmente queres gastá-lo, não é? Sim, sim, sim. No futuro, pronto, mas... Exato, no futuro, no futuro. Eventualmente ele vai valer, não importa o preço hoje ou amanhã, porque no futuro... Não é? Se tivés essa convicção. Eu quero o meu Bitcoin só para imprimir num colar e andar com o QR Code, a ver as Bitcoins que tenho. É como as raparigas faziam antes com o ouro. Eu acho que aí também tem a ver com o plano, não é? Se estivermos a pensar que agora está nos 20 e tuvemos uma parte para comprar outra vez quando descer aos 15, porque achas que vai descer aos 15 no curto prazo e tens essa vontade, tudo ok. Mas convém que haja esse plano, percebes? Eu digo isto porque quando não houver esse plano, a quantidade de erros que vais cometer vai ser grande. E provavelmente a probabilidade de tu te arrependeres de decisões que tomaste é grande. E se tu tivesse um plano e dizes, pá, ok, eu aos 20, se calhar vendo meia Bitcoin e quando chegar aos 15 eu compro outra vez uma com o valor da meia e podes ter esse plano. Quando corrigir eu compro mais alguma, quando subir valores históricos eu vendo alguma. E podes ter esse plano assim e vais fazendo uma escada, não é? Ou podes simplesmente dizer, epá, eu não vendo nada, eu só compro em baixo, eu só vendo, pá, não sei, se calhar quando tiver 60 anos ou não sei, ou é a minha reforma. Epá, não sei, mas acho que tem a ver com qual é o plano que tu tens. E acho que convém teres um plano, convém ter uma ideia sobre o que é que se quer fazer com ela, não é? Nem que seja, como estava aqui a falar, não, eu não quero para trocá-la por dinheiro, eu quero para no futuro, porque acho que esta é que vai ser a moeda do futuro, eu quero gastá-la a consumi-la e ok, isso também é um plano. Mas sobre comprá-la e vendê-la, e seja uma ou sejam várias, não é? Sobre comprar e vender, é bom que haja um plano, porque senão isto vai ser um bocado um fumatório de erros. Exato. O fumatório de erros é um bom resumo. Entretanto, aqui na conversa e na brincadeira assaltámos um bocado as introduções. Mas voltamos lá, voltamos lá. O António quase que me precisa de introdução, que ele já está farto de ser entrevistado. Pois é. A gente tem quase que se ajoelhar para ele vir aqui ao nosso podcast. É pá, não é? Tivemos de mandar milhares de bitcoins, milhares de bitcoins. Exato, exato. É por isso que eu não quero vender, pá. Isto agora está bom. Agora guarda. Eu estava a ver se não vinha cá, se vocês me transfiriam mais algo, mas isto agora está bom. Agora transferimos menos porque o preço subiu, veja. Exato. Continuamos a fazer as contas em dólar, João Eurto. Mas faz-me uma pequena introdução de Vitequem, que é o António Vilaça Pacheco e como é que chegaste ao cripto? Ok, então, a minha história com as criptomoedas começou mais ou menos em 2012. Em 2012, creio que deve ter sido a primeira vez que eu ouvi falar de bitcoin na altura. E eu conto isto no livro, portanto, e já contei isto em várias entrevistas e peço desculpa a quem já me ouviu falar de algum lado, porque isto vai ser repetido. Mas foi um amigo meu que fazia trading e que foi das primeiras pessoas que eu conheço a ter contacto com isto. Esse teu amigo ainda faz trading? Faz trading, sim. Faz trading, enfim, ele foi variando de estratégias ao longo dos anos. Mas não foi liquidado? Não, não. Ele faz e com algum sucesso, mas com muita variação de estratégias. E é engraçado porque nós temos um almoço religiosamente marcado, semanal, onde falamos sempre sobre empresas, sobre coisas, sobre investimentos também. E ele foi a primeira pessoa que eu conheço a ter contacto com criptomoedas. E na altura falou-me disto. Ele também não sabia ainda muito, não é? E a informação que havia não era assim tanta. Mas ele explicou-me até bastante bem. Olá, caros ouvintes. Infelizmente, enquanto estávamos a gravar este episódio, a minha ligação de internet caiu. Portanto, perdemos cerca de 10 minutos da gravação. Esta parte que o António estava a contar, ele conta praticamente de todas as entrevistas. Se tiverem curiosidade, podem ouvir uma das outras entrevistas. Nós vamos deixar uma na descrição. Entretanto, já a seguir segue a opinião do António sobre o Ethereum. Como um toque de genialidade ou como algo que pode revolucionar profundamente tudo, eu acho que o Ethereum é uma moeda de sonho. Acho que é uma moeda com uma ambição tremenda. E que se também trouxesse a sua ideia com toda a sua capacidade, sozinha mudaria o mundo. Portanto, eu vejo o Ethereum com muita propriedade, nem que seja porque começou a fazê-lo. Porque começou a implementar coisas diferentes, que agora outras moedas fazem de outras formas. Mas acho que o Ethereum, para mim, também é uma moeda muito especial. E se calhar estou aqui a ser um bocado clássico das minhas opções. Mas, enfim, acho que o Ethereum traz uma ideia muito interessante. Que é tu poderes abrir a possibilidade de criar tokens dentro do Ethereum. E seres quase uma nova base para o mundo. Sei lá, as pessoas gostam do 3.0, 4.0. Eu não sei o que é que aquilo é, mas é muito .0. É muito à frente. É um mundo diferente, não é? É um mundo sem burocracia ou com uma burocracia diferente. Não sei, eu tenho uma admiração grande pelo Ethereum. E tu dizes uma coisa. Já que estamos a falar de Ethereum, tu estás mais ou menos dentro do padrão que está a passar agora em Ethereum. Eu não estou a falar em termos de desenvolvimento. Estou a falar mais em termos de DeFi, de NFTs. Ou seja, de todos esses mundos ou aplicações que estão a ser construídas em cima da Ethereum. Tu estás bullish nisso? Tu achas que esse vai ser o caminho que o mundo vai seguir? Ou tu achas que é apenas uma fave e vai desaparecer? Olha, na verdade, o importante... Eu não estou tão por dentro da especificidade como se calhar alguns de vocês até estarão. Assumo isso com perfeita transparência. Eu diria que vocês estão muito mais por dentro sobre detalhes de projetos do que eu estou. No entanto, na ótica de o Ethereum é ou não importante, tem muito mais a ver com o que pode ainda aparecer no Ethereum do que aquilo que está lá tenha sucesso ou não. Porque, na verdade, o Ethereum abre possibilidades. E se depois as coisas que são criadas lá dentro funcionam ou não, e se as coisas que usufruem da capacidade do Ethereum para triunfarem ou não, se elas têm luz verde ou luz vermelha no futuro, tem menos a ver com aquilo que o Ethereum pode oferecer e tem mais a ver com aquilo que eles tentaram fazer especificamente ou erros que possam fazer no seu processo. Eu acho que tem muito mais... Eu acho que o grande valor está em abrir uma porta para uma coisa diferente. Agora, o que é que nós sabemos ainda fazer com essa coisa diferente vai da nossa capacidade. Portanto, se calhar ainda não inventámos a grande coisa que o Ethereum vai fazer. Assim como na Bitcoin também diria que ainda não inventámos a grande coisa que a Bitcoin vai fazer. A Bitcoin, em teoria, deveria ser uma moeda de troca. E ela ainda não é. E ela ser ou não, não depende das capacidades dela, porque ela pode ser. Depende da forma como nós vamos usá-la. Sim, é verdade. Portanto, às vezes a grande genialidade não está naquela coisa resolver os nossos problemas todos. Está naquela coisa dar-nos uma possibilidade. E nós é que temos que resolver agora os problemas. Nós, na Bitcoin, temos um problema. Temos um problema de volatilidade. Ou queremos que seja uma moeda ou não queremos. E eu acho que temos que temos que chegar a esta conclusão. Nós, humanidade, nós, pessoas que gostamos de cripto, temos que se calhar tomar decisões para a frente, não é? E perceber se isto é uma moeda ou se é uma reserva de valor ou... Não achas que o problema da escalabilidade é maior que o da brutalidade? O da brutalidade, à partida... Acaba por desaparecer, não é? Acaba por desaparecer. Quando o Bitcoin estiver para aí a um milhão, digo eu... Mais que calhar. Sim, mas... Pensando dessa forma. Eu não sei se... Eu não sei se se pode dar um valor à Bitcoin. Sequer. Achar-nos que vale um milhão é porque estamos a compará-la. Certo. Certo, certo. Opa, imagina, sem satoshis equivalem a uma dúzia de ovos. Quando chegarmos a esse ponto, a partir da brutalidade, há de ser bastante menor. Exato. Porque o volume é tão grande que alterar o preço é muito difícil, basicamente. É bem pela produção também. Se subir 10 mil euros ou cair 10 mil euros torna-se insignificante. Exato. Sim, sim, exato. Mas será que aí cai 10 mil euros ou cai outra coisa? Pois. Sim, é um bom ponto de vista, não é? É um bom ponto de vista, mas eu acho que também depende muito dos players, não é? Porque, repara, pá, o facto do preço cair muito ou não depende de quem é que está a vender, não é? É muito mais fácil. Foi até hoje muito mais fácil o preço cair 80% ou 90%, porque os players, as pessoas que estão envolvidas no mercado é malta como nós, não é? É retail, é pessoal que não é instituições que simplesmente é muito mais difícil para elas também vender à bruta, não é? Sim. Para falar de distribuição de riqueza. Exato, exatamente, exatamente. E essas instituições agora estão a entrar no mercado e eu acho que, apesar de no curto prazo, podemos dizer, pá, isso pode não ser muito bom para a redistribuição da riqueza ou que elas vão acumular uma porcentagem muito grande da Bitcoin que existe. É pá, sim, mas isso é o que eu acho que também é necessário acontecer para o preço disparar tanto que quando elas estão a vender, porque elas vão ter de vender para realizar algum lucro, dificilmente essas Bitcoins se calhar voltam para elas, percebes? É um bocado por aí. Pá, mas posso estar errado também. Eu acho que o valor, isto é um bocado, às vezes o mal não está nas moedas, está nas pessoas. Exato. E, se calhar, enquanto o nosso raciocínio for sempre o mesmo, nós vamos estragar as moedas todas que encontrarmos. Nós não estragámos o euro e o dólar e as anteriores porque elas têm defeitos. Elas podiam não ter defeitos. Nós é que inventámos uma maneira de continuarmos a imprimir dinheiro quando nos faz falta e a fazer outro tipo de coisas que estragam o dinheiro. Portanto, se calhar é certo que nós não podemos imprimir Bitcoin e, portanto, esse erro não podemos fazer mas eu não sei ainda bem que erros é que podemos fazer no futuro com a Bitcoin. Mas acho que é um problema mais das pessoas do que das moedas. E, portanto, não sei. Não sei o que é que pode acontecer. Mas já não me garanto com isto ser inevitavelmente uma única solução. Eu não acho que vai ser uma única solução. Eu acho que pode muito bem estragar-se a Bitcoin no futuro. E o estragar-se vai ser este tipo de coisas que tu estavas a falar como haver players que podem acabar por manipular o valor da moeda pela sua força e no fim da história já reparaste-se se calhar não é muito diferente do que tens hoje. Os grandes players conseguem manipular o valor da moeda. Sim, sim, sim. Mas o facto de não poderem criá-la se calhar é um passo muito grande já. Não digo que realmente tens razão. Há muitos outros problemas que vão aparecer. Sim, e tens toda a questão do acesso também, não é? Sim. Agora é direto e permissionless. Antes nunca tinha sido assim no fundo. O acesso que seja à banca ou dinheiro não digo, não é? é verdade. Sim, sim, sim. É verdade. Certo. Eu não sei se vocês perceberam há pouco mas a minha ligação caiu. Sim, sim, sim. O Riklas já disse olá? Já. Olá, Riklas. Não tinha dito olá a ti. Ainda estava a falar do livro? Ou já passaram para outra coisa? Estão a falar de cenas. Certo? Estava a acompanhar. Diga divagando. Nós fazemos muito isso aqui. Exato. Há dois casos que provocam isso. Estamos aqui no Cripto Café, o melhor podcast sobre criptomoedas nacional. Mas existe outro podcast que é o Bitcoin Talks que pertence a alguém que está aqui entre nós. Tinha uma pergunta para fazer. O Bitcoin Talks vai voltar? Pois. O Bitcoin Talks sofre as suas dores específicas. O Bitcoin Talks vai voltar e tem alguns episódios gravados. O que acontece é que como na segunda temporada eu fiquei muito muito desiludido comigo próprio pela minha capacidade de entregar resultado frequente e com uma cadência certa e tive ali umas quebras grandes de chegar a estar muito tempo sem novos episódios na temporada. Eu decidi que nesta nova temporada faria um modelo um bocadinho diferente e que tentaria fazer uma sequência de mais 10 episódios com uma cadência mais certinha. Então eu tenho dois a três episódios agora gravados mas planeio lançar ainda ainda este ano até ao final do ano a terceira temporada do Bitcoin Talks para trazer aqui mais um bocadinho uma conversa sobre criptomoedas. Tentar se calhar ir a buscar as lacunas naquilo que ainda não foi falado também ir a buscar algumas pessoas e fica aqui já um convite aberto a vocês porque acho que vamos ter que fazer isto invertido e vocês vão ser meus convidados alguns já foram os que não foram poderão vir a ser portanto preparem-se mas sim tenho muita vontade de continuar uma terceira temporada agora e trazer não só alguns projetos mas também um modelo um bocadinho diferente que pronto vou guardar se calhar surpresa um modelo diferente não é nada especial mas é só para criar suspense Já agora para os nossos ouvintes que às vezes ficam a patinar com as nossas conversas demasiado técnicas a tua primeira temporada foi bastante elucidativa para quem estava de fora tentaste explicar o que é que eram estas moedas e afins certo? Eu por acaso não ouvi a primeira temporada mas pelos títulos é o que me parece A primeira temporada faz um acompanhamento ao livro e portanto percorre mais ou menos os capítulos do livro não exatamente pela ordem dele mas se calhar pela ordem daquilo que achámos que era bom para alguém que não sabia muito de cripto também é importante ver que o mundo de cripto mudou um bocadinho o mundo o mundo de cripto enfim a comunidade se calhar das pessoas que ligam a criptomoedas e que gostam e que se interessam mudou um bocadinho nos últimos anos o livro saiu em 2018 e se calhar havia muito menos gente a saber os mínimos não é? e hoje há mais gente a saber os mínimos pelo menos é essa a ideia que eu trago porque há mais conversa há mais grupos no facebook há mais forma de se conectarem há mais podcasts há o vosso há outros acho que há mais um ou dois e na altura não havia nada não havia livros nenhum não havia podcast nenhum e portanto quem viesse ia ter que começar mesmo para explicar as bases e foi isso que tentámos fazer e então por acaso acho que correu bem acho que foi um processo giro e a primeira temporada é uma temporada de introdução aos temas mas já também trazendo aqui alguma maturidade sobre os assuntos ou seja já tentando trazer primeiro o que é que é e depois tentar aprofundar um bocadinho filosoficamente o que é que pode ser e depois a segunda temporada é uma temporada virada para pessoas que estão a fazer coisas em Portugal ligadas a criptomoedas e pronto é um bocadinho esta história do Recomendamos os nossos ouvintes que não tenham ouvido a ir ouvir sim que é assim que eu partilho a informação esse podcast foi uma ótima realmente uma ótima introdução para muitos amigos meus para vocês porque partilhei muito e eles adoravam tipo adoravam mesmo o facto de haver um podcast em português que ajudasse a introduzir o conceito de Bitcoin e de criptomoedas por isso acho que realmente mesmo agora para o futuro para quem vai entrar continua super atualizado mesmo e também acho que sim fazemos bem recomendar e já agora recomendamos o Art4Café que eles também estão a fazer um bom trabalho de divulgação e também trazem bons convidados tem uma boa discussão é o segundo melhor café de cripto de Portugal e sendo então o podcast está à volta do livro tu estás a fazer uma atualização ao livro sim como falámos em off o livro apesar de ser 2018 isto é um mercado muito ativo não é? muito jovem e algumas coisas que estavam na versão de 2018 e que estão na versão atual no mercado não é que estejam erradas mas estão desatualizadas no seu detalhe digamos assim e para dar uma ideia do tipo de coisas para não parecer que o livro está errado também não quero fazer publicidade invertida ao meu livro não sou vendilhão mas também não quero prejudicar-me na verdade o que está em causa é por exemplo imagina falámos há pouco do exemplo do Coinbase o Coinbase na altura só só podias comprar e vender duas moedas duas ou três moedas hoje tens uma quantidade mais próxima das 20 não é? portanto são estas pequenas coisas que no livro eu digo olha se queres comprar a moeda tal em vez de usares o Coinbase se calhar usas o Kraken ou usas o blockchain ou usas outra coisa e hoje as moedas que podes trocar aqui ou ali já não tens que fazer exatamente aquele comportamento é muito mais neste tipo de visão e também os exemplos que dás das ferramentas que se podem usar enfim exemplos mais ligados à realidade que já não são a realidade hoje em dia sim ainda que na revisão no processo de revisão a maioria das coisas que são lá faladas como wallets etc elas todas existem na mesma então é um bocadinho diferentes por exemplo tu tens wallets que hoje aceitam 90 e tal moedas e que na altura aceitavam se calhar 15, 20 e já achávamos que era bom não é? tens coisas como o Exodus como o Jax que estão mencionadas no livro e falham por exemplo quando eu te digo que aceitam a moeda A, B, C, D, E, F e hoje são 20 e tal moedas não é? e esta exatidão que eu tentei transmitir no livro na altura hoje não está atualizada e isso está a ser feita essa atualização no entanto eu acho que não é muito estratégico ou seja na verdade quando tu fores lá e vires que afinal há mais moedas vais perceber que pá pronto boa ainda bem que há mais moedas afinal não preciso de fazer de outra maneira mas é um bocado por aí é um bocado essa ou seja quem quer ler o livro o livro hoje como ele está não fica desatualizado por assim dizer não ou seja pode estar um bocado desatualizado em alguns termos mas fica no mesmo que o conhecimento que é o mais importante sim o importante do livro foi transmitir o porquê das criptomoedas porquê porquê de existirem porquê que estão feitas e acima de tudo porquê que alguém há de ter uma criptomoeda tem muito mais a ver com o facto de haver um problema com o nosso dinheiro e é isso que eu também explico no livro e porquê e qual é e de onde é que ele vem e qual é a história do dinheiro e porquê que isto se transforma também trazer às pessoas a ideia de que o dinheiro ao longo dos anos nunca foi a mesma coisa e nós achamos que ai não quero que dê-te a moedas porque pá eu conheço o meu dinheiro é euros e este é o dinheiro que eu conheço pá euros existem há 20 anos há 20 anos já era escudo só que depois dizes não, não mas antes era o escudo mas o escudo foi desde sempre não, não foi nada desde sempre era o rei acho que sim acho que sim mas mesmo antes disso o próprio escudo enquanto era escudo foi 3 ou 4 moedas diferentes ok porque repara o escudo era indexado a outras moedas era indexado ao dólar o dólar era indexado ao ouro em 75 deixou de o ser portanto cada vez que aconteceu uma destas coisas é uma nova moeda e nós achamos que a moeda chegámos a ter a libra também a nossa moeda antigamente era uma libra qualquer não era não sabe em Portugal sim tenho ideia já há 200 ou 300 anos atrás impossível era libra porque aquilo era pesado em prata era equivalente em prata portanto mas basta se calhar estou a devagar é verdade é que o dinheiro vai mudando de figura ao longo dos anos e se nós não compreendermos isso é muito mais difícil depois de aceitarmos a criptomoeda como sendo uma moeda e como tendo valor sim eu acho que explicar o dinheiro é o essencial alguém que perceba o dinheiro e como é que ele funciona está muito mais aberto a aceitar uma moeda digital exatamente nos termos do bitcoin é esse o truque eu acho e depois pronto tem todo este enquadramento e o porquê e depois tem a parte a parte prática do como fazer aquelas coisas mais simples criar uma carteira onde como cuidados a ter como guardar private keys que tipo de carteiras é que existem tem esse percurso acho que nesse aspecto tudo ok mas é preciso esta coisa e o livro pode ser comprado ou está escutado? o livro está agora na quarta edição pode ser comprado está a vender nas livrarias enfim as que têm livros e as que podem estar abertas ao público neste tempo de pandemia se calhar nem todas podem pode ser comprado online? pode ser comprado online FNAX Bertrand Wook todo tipo de livrarias eu acho que ele está em mais de mil pontos de venda portanto ele está bem distribuído no país todo e em todas as livrarias portanto é fácil ele também pode ser comprado no nosso site da editora davidaself.com para quem quiser o atalho mais curto talvez seja um bom presente de Natal se conhecerem alguém que esteja a começar a dar os primeiros prazos em cripto eu acho que sim e as pessoas podiam fazer isso e oferecer logo assim uma instalaçãozinha de uma wallet ajudar logo a fazer umas transferências para ver se se mais gente também adere se calhar acaba por ser um bocado uma causa não é? pelo menos eu sinto um bocado eu não sei se vocês se identificam com a ideia mas eu sinto um bocado uma agora virava uma questão para vocês vocês sentem que existe algo em comum com as pessoas na escrita e se sim o que é que seria? isso é uma boa pergunta eu acho que em parte existe talvez bom não todas não todas porque há sempre pessoas há sempre malta que entra para fazer trading mas pronto mas maioritariamente acho que sim acho que existe uma uma noção daquilo que tu falaste da diferença entre dinheiro e moeda de quem precisa é um bocadinho melhor como é que funciona porque é que o dinheiro hoje em dia não posso guardar não posso guardar vale com o dinheiro e eu acho que pode haver uma proximidade se calhar em termos de curiosidade por descobrir mais mas eu acho que ao mesmo tempo há pessoas muito diferentes ou seja muitas pessoas também entram aqui hoje em dia entram em criptomoedas não pela bitcoin mas porque conheceram uma outra moeda qualquer e eles é que acham que vai resolver o problema são muito são muito fãs e não entram pronto é um bocado por aí existe uma comunidade grande depois existem muitas comunidades mais pequenas mas eu acho que o que nos junta pelo menos a comunidade que eu gosto mais de assistir por assim dizer é a sensação de que estamos numa comunidade que percebe que está numa revolução sim estamos a revolucionar o mundo embora ainda não se perceba eu não iria tão longe mas achas que não é uma comunidade que eu diria que as pessoas que têm algum alguma exposição a criptomoedas são pessoas que perceberam que o nosso sistema monetário tem algum problema talvez até nem eu consigam identificar mas está aqui qualquer coisa que não não bate a bota com a perdigota e andam à procura de qual é que é qual é que é a solução qual é que é a alternativa sim tem um bom ponto de vista e tu Kiko? sim acho que há muita gente e muitos muitos tipos de gente nas cripto e lá está e uns levam uma bandeira outros levam outra e uns estão por uma razão outros estão por outra porque o dono e espero eu que seja porque acho que era uma das coisas mais importantes nas cripto é é a descentralização e o facto das pessoas serem diferentes também ajuda nisso sim acho que concordo e outra é uma comunidade grande que é cripto em geral mas depois existem muitas pequenas comunidades cada uma se querer a lutar entre si sobre um ideal maior sim exato sim mas eu acho que o tempo de comparação é se por exemplo se tu pões na mesa uma discussão de escabilidade se calhar sim é verdade mas se metes na mesa uma discussão tipo bancos centrais claramente veste um consenso é um bocado para aí acho eu sim já agora António o teu livro chama-se Bitcoin e depois tens uma carrada de outros logotipos na capa nunca te chatearam por causa disso em que sentido falta este ou tens de tirar aquele ou simplesmente porque se chama Bitcoin e depois tem segundo algumas opiniões shitcoins junto com o nome epá não não eu acho que se calhar isso tem a minha perspectiva uma capa é um elemento artístico uma capa não é propriamente assim uma coisa que tem que ser exata acho que é muito mais uma coisa do é sobre isto ok se calhar pode haver gente que não gosta de algumas moedas estão ali mas aí estamos a entrar num campo quase do futebol não é? exato é a minha cor é a tua cor a minha moeda não está lá e epá estou fora não é essa discussão não é para mim mas eu acho que também tens sorte porque estamos em Portugal e acho que em Portugal não há muito o culto de Bitcoin maximalista os maximalistas que existem acho que aceitam acho que aceitam aceitam que existe outra coisa ok no sentido de são misturas isto com aquela coisa é isso? exato são misturas Bitcoin com estas coisas que eu não tenho exatamente ok epá isso seria isso seria quem não leu o meu livro eu teria que dizer olha tens que abrir e ler porque se calhar eu até devo ser das pessoas que se calhar mais mais admira a Bitcoin e se calhar mais a distingue portanto acho que não nunca tive nunca tive esse aliás nunca tive nenhum feedback negativo ao livro em si porque acho que se calhar também tem a ver com a forma como se apresenta as coisas eu acho que aquilo é um elemento gráfico a única coisa que se tenta dizer ali é olha estas moedas também são importantes também fazem coisas é sobre este mundo que estamos a falar e lá dentro podes encontrar coisas sobre isto acho vai ficar o desafio na próxima versão do livro de incluir pelo menos as primeiras 55 mil temos que diminuir o tamanho de cada um mas olha mas já agora podemos fazer essa brincadeira podemos fazer uma pool para a próxima edição podemos fazer uma pool e votar que criptos é que devem figurar na capa isso pode ser giro olha eu vou nessa nós aqui na comunidade de Monero eu e o Kiko arranjamos maneira de todos votarem todos pode ser a ideia da pool era descentralizar atenção olha vou fazer uma pergunta vamos virar vocês sabiam que hoje é o dia da segunda maior cotação de sempre da Bitcoin é verdade nós convidámos para celebrar isso exato foi foi tudo planeado e o que é que isto significa para vocês olha de que forma é que vocês acham que pode ou não o estado atual de pandémico mundial influenciar o estado que estamos a viver nas criptomoedas o que é que isto significa para vocês relação ou não relação entre cotações e o estado atual alguém quer responder Riclus quer dizer lá eu posso responder para mim há vários efeitos que eu posso tentar usar para explicar o que se tem passado nos últimos meses e que eu acho que estão relacionados realmente com o estado da pandemia e o que tem acontecido com o que tem acontecido com as criptomoedas nos últimos meses primeiro há o sentido de urgência quando em março e abril vimos os mercados tradicionais a cair que realmente o sistema financeiro tradicional não é tão forte ou tão resiliente quanto se pensava que depois levou aos apoios dos governos principalmente nos Estados Unidos em que se trataram de imprimir dinheiro e então há aí duas consequências grandes a primeira é que dado que há mais dólares há mais dólares para comprar todo o tipo de assets incluindo Bitcoin e por outro lado dado que há mais dólares houve mais pessoas que já tinham dólares e que se perceberam que espera lá com os assets que a gente tem se calhar não valem tanto como a gente pensava e temos que olhar para outro tipo de mercados como o das criptomoedas e eu acho que o que temos estado a assistir nos últimos meses é a conjugação dessas várias realizações pelo público em geral e talvez mais pelas diria-me pelas instituições em particular assim por baixo parece-me acho-me fixo Olha eu não tenho não encontro a tua a pergunta que tinha aqui para te fazer portanto vais ter que cá voltar ou então faça-te quando formos lá ao Bitcoin Talks Combinado Já tanto a convidar Pergunta lembras-te quando é que foi o teu pisadeio o dia em que gastaste cripto numa coisa física ou não física pela primeira vez O dia em que eu gastei cripto em que compraste qualquer coisa de um bitcoin Exatamente Já estou a ver que criaste daqueles que não compram nada é guardar Não me lembro do dia não me lembro do dia lembro-me do tema foi restauração É conseguiste pagar alguma coisa com Bitcoin para comer por tal Sim Em Portugal Em Portugal Pronto Sim Tens depois que nos dizer o sítio onde foi que é para nós marcarmos lá um um convívio de Bipto Café Está bem Tem que ver se ainda aceitam e depois Sim Mas foi em Lisboa Foi Temos que ir nós todos para Lisboa Estão todos fora de Lisboa Não Todos Exato Ok Obrigado por ter estado aqui connosco Foi uma conversa porreira Espero que tenha ficado tudo gravado Exato Eu é que agradeço por ter vindo aqui Já estava se calhar fora do vosso contacto há alguns tempos e estou feliz por estar aqui de volta com caras conhecidas Espero que vocês tenham continuem aqui com este com este toca fé e tragam a discussão para cima da mesa porque é preciso regularidade e é preciso continuarmos a falar dos temas para se calhar mais gente poder aprender mais sobre isto porque apesar de tudo não é fácil isto inclui mudar de hábitos e perceber coisas de outra maneira e se calhar implica algum esforço e enquanto houver gente disposta a ajudar a perceber espetáculo acho que sim acho que é bom para todos parabéns pelo vosso esforço de manterem esta regularidade e fica desde já também fiquem preparados porque eu vou vos trazer de volta para o Bitcoin Talks e fazemos um bocadinho ao contrário e obrigado a gente vê-se por aqui pela internet obrigado muito obrigado não se esqueçam de minar moneros em pool.xgmr.pt nós agora temos lá poucos mineradores e precisamos da vossa extra rate vão procurar emprego a Bition ou oferecer empregos tens lá ainda muitos empregos da Microsoft? sim senhor continua vão trabalhar para a Microsoft que eu ouvi dizer que eles pagam lá bom a cripto nerds se quiserem aprender sobre cripto e se estiverem interessados em comprar Bitcoin contactem a luz ou digital assets que eles têm muitos bitcoins para vos vender e ainda vos ensinam se for preciso e com isto até para a semana até para a semana e comprem o livro comprem o livro já bom Natal agradeço pessoal e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify YouTube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana e para a semana e para a semana o o o o o o Legenda Adriana Zanotto